Sucesso Pioneiros apresenta Sete hábitos que tornam os homens fracos e pouco atraentes é natural para os homens terem o desejo de possuir força, poder e domínio, de se sentir como o macho alfa, rei da selva, o líder. Mas às vezes, os caras podem ficar aquém de alcançar esse nível de masculinidade e acabar se sentindo mais como um medroso do que um leão. O que está os impedindo? Bem, existem alguns fatores que podem transformar os homens em fracos. Neste vídeo, eu destaco sete hábitos comuns, por que você está sabotando sua virilidade e como você pode se livrar deles de uma vez por todas. Você está pronto para liberar sua fé interior? Vamos fugir! Número 1. Comparar-se constantemente com os outros Embora a comparação possa ser útil para motivação e aprendizado, fazê-la constantemente pode ser prejudicial. Quando você está sempre se comparando com os outros, é fácil sentir que está ficando para trás e não alcançando o mesmo nível. Isso pode fazer com que você duvide de suas habilidades, questione suas decisões e sinta que não é bom o suficiente. Veja bem, sempre haverá alguém que está se saindo melhor, alcançando mais ou aparentemente mais feliz do que você. Então, em vez de ficar muito fixado no que os outros estão fazendo, concentre-se em sua própria jornada e esforce-se para ser a melhor versão de si mesmo. Número 2. Buscar elogios Você é o cara que busca constantemente validação dos outros, pescando elogios ou segurança sobre sua aparência, habilidades ou realizações. Bem, aqui está a questão. Isso não é uma boa aparência. Quando um homem está constantemente buscando elogios, pode parecer inseguro e carente, que não são qualidades atraentes. Também mostra a falta de confiança em si mesmo e pode fazer com que os outros questionem suas habilidades ou talentos. Além disso, buscar constantemente validação dos outros pode se tornar um ciclo interminável, deixando você se sentindo insatisfeito. Então, meu conselho é, em vez de buscar elogios, concentre-se em construir sua autoconfiança e busque validação de dentro de si mesmo. Acredite em mim, isso tornará uma pessoa muito mais atraente e confiante a longo prazo. Número 3. Não ter opinião Vamos ser sinceros aqui. Um homem sem opinião é como um sanduíche sem recheio, muito sem graça e insatisfatório. Ter uma opinião mostra que você tem personalidade e está disposto a defender o que acredita, o que é uma qualidade altamente atraente. Além disso, é importante ser capaz de participar de discussões e debates significativos, e isso é bastante difícil de fazer se você não tem opinião sobre nada. Então, expresse-se e faça suas opiniões serem ouvidas. Número 4. Se cercar das pessoas erradas, você já percebeu como as pessoas com quem você se cerca podem ter um grande impacto em como você se sente consigo mesmo? Se você está se relacionando com pessoas que estão constantemente te desanimando, criticando você ou sendo negativas de forma geral, isso vai te desgastar ao longo do tempo. Por outro lado, se você se cercar de pessoas que te motivam e incentivam, naturalmente se tornará mais confiante. E quando você se sente bem consigo mesmo, tende a atrair pessoas mais positivas para a sua vida, o que leva a mais crescimento e sucesso. É como um efeito bola de neve, em que cada experiência positiva se acumula sobre a outra e te impulsiona para a frente. Número 5. Acomodação Quando um homem fica muito confortável com sua situação atual, ele deixa de buscar crescimento ou melhoria. E embora seja ótimo estar satisfeito com o que você tem, ficar acomodado pode levar à falta de motivação e ambição. Isso também pode fazer com que você pareça preguiçoso e sem interesse. Se você não está procurando ativamente novas experiências ou desafios, não está realmente se dando a oportunidade de crescer como pessoa. E essa falta de crescimento pode levar à falta de profundidade em sua personalidade. As pessoas tendem a se aproximar daqueles que têm objetivos e estão trabalhando ativamente para alcançá-los. Isso mostra determinação e paixão, duas qualidades altamente desejáveis. Número 6. Não conhecer seus limites quando um cara não conhece seus limites pode levar a todos os tipos de problemas. Ele pode beber demais e passar vergonha. Ele pode assumir muitas responsabilidades e acabar se esgotando ou cometendo erros. Ou ele pode se esforçar demais na academia e acabar se machucando. Se você está tendo dificuldades nessa área, definitivamente é hora de começar a prestar atenção e aprender a reconhecer quando está chegando ao seu limite. Não se trata apenas de evitar situações imaraçosas ou perigosas. Conhecer seus limites é um sinal de maturidade e autoconhecimento. Isso mostra que você está no controle de si mesmo e de suas ações e que é capaz de tomar decisões inteligentes com base em suas próprias necessidades e habilidades. Um homem que conhece seus limites é um homem que está com tudo sob controle. E isso definitivamente vale a pena buscar. Número 7. Ser o senhor bonzinho ou cara bonzinho é aquele que sempre se esforça para fazer os outros se sentirem bem. Ele está sempre disposto a ajudar com um sorriso no rosto e é sempre educado, mesmo quando alguém está sendo um idiota. E embora isso seja definitivamente uma boa qualidade, é importante lembrar que ser bonzinho não significa que você precise ser submisso. Em primeiro lugar, ser bonzinho demais pode parecer insincero. E se você está sempre dizendo sim e se esforçando ao máximo para agradar os outros, pode parecer que você é um pouco fraco, alguém que não consegue assumir o controle. É importante tentar encontrar um equilíbrio entre ser gentil e assertivo. Ao identificar e eliminar esses hábitos, você pode superar os obstáculos que estão te segurando. Seja assumindo riscos, abandonando um relacionamento tóxico ou defendendo a si mesmo, você pode se libertar das correntes da fraqueza e se tornar o homem confiante e poderoso que você está destinado a ser. É hora de aproveitar sua força interior e mostrar ao mundo do que você é feito. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrição e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não deixe de conferir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir!